Barra, cara, sinto muito te dizer, cara, esses caras não são teus amigos, mano, se aproveitam só, que tem o Fábio bobo que vai lá e dá notícia de graça pra eles, entendeu? É isso, cara, se aproveitam, o próprio Eduardo Costa, cara, o que tu tem que tirar de lição disso, é, bicho, se abraça com a galera que tá aí pra te ajudar, mano, não com o artista malandro, tá? Se eu fosse te falar o que o Ralf fala de você pras outras pessoas, cara, ele não gosta de você, ele usa você, ele usa você, o Eduardo usa você, não cai nessa não, cara. Mano, o Eduardo adora você, cara, gosta de você, falou de você na live, sabe, falou de você pra mim, falou muito bem, a galera te adora, cara, Ralf adora você, essa galera ama você, cara. O que eu mais preciso mostrar pra vocês, pra vocês entenderem de vez que esse Leandro Voz não merece credibilidade. Depois de eu já ter mostrado que ele foi falso com o amigo dele, o Dudu por cena, que por sinal levou ele lá no canal, deu espaço pra ele no canal e vocês viram a falsidade. Agora vocês estão vendo aí, mas eu tenho mais coisas aqui, tá? Vocês querem que eu mostre mais ou já tá bom? Você é o Fábio Gomes, cara, valorize-se, entende? Pô, cara, respeita o teu trabalho, cara, o teu trabalho é sensacional. Tudo que eu fiz até hoje foi justamente conectar com você e a sua audiência, cara, porque você tem conteúdo, cara, de valor pra entregar, entende? E não pensa não que eu tô falando pra ti pra amenizar alguma coisa, cara, porque esse não foi o meu tipo, eu sou o cara de falar real mesmo, cara, sabe? Eu vejo os conteúdos aí, cara, de Dudu, é conteúdo bobo, conteúdo de fofoca, conteúdo daquele sertanejeiro lá, Renato, não sei das quantas, fofoca, velho. Conteúdo bobalhão, conteúdo besta, saca, cara? Conteúdo do Márcio Guerra, besta, cara. Aí, tipo assim, tu acha que eu não enxergo, cara, o tanto quanto o seu conteúdo é bom? É lógico que eu enxergo, cara, eu olho de cá e penso, pô, mano, esse cara aí poderia estar se aprimorando a cada dia mais, cara, tendo uma equipe massa pra cuidar dele, filmando as coisas direitinho, sabe? Crescendo, cara, cada dia hypando, mano, hypando. Cara, eu não acredito, cara, eu não consigo acreditar que você, com um projeto que você tenha, você não tá fazendo cem pau por mês, cara, entende? Porque, bicho, tu tem potencial pra isso, cara, entende? Só que tem que sair dessa ilusão, Fábio, entende? Você faz uma leitura muito errada, cara, você vai na pilha dessa corja de artista, cara.